Estamos aqui em sete cidades, em Piácuco, no Piauí. As rochas montanhosas. Um parque conhecido no Brasil todo, parque nacional de sete cidades em Piácuco, no Piauí. Não, não, não. Um parque nacional de sete cidades em Piácuco, no Cáculo dos Maris. Um parque nacional de sete cidades, em Piácuco. Um parque nacional de sete cidades em Piácuco, no Piauí, no Piauí. Tchau.